O Zagluz foi até o estádio Marizão na Paraíba em busca da classificação antecipada para o primeiro mata-mata na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas logo os tricolores notaram que a missão não seria nada fácil, se bem que a equipe tricolou abriu o placar no segundo tempo com o Lucas Silva e contou com a ajudinha do goleiro para desencantar. O problema é que o time paraibano acordou e não demorou muito para chegar ao empate com o Arthur Santos, 1x1. E a situação ficou ainda mais complicada quando o goleiro Michael levou esse frangaço no meio da rua, no chute de Luiz Henrique, Sousa 2, de virada, Santa Cruz 1. E o paredão coral não estava embojonado, nesta jogada Michael tocou com a mão da bola fora da área e foi expulso. Fim de jogo, Sousa 2, Santa Cruz 1.